Essa mercadoria foi roubada aqui na capital, aliás, aqui no estado, né, acabou indo para o Distrito Federal logo em seguida. Lá ela seria distribuída para alguns comércios irregulares. A gente sabe que é irregular porque quando recebe esse tipo de mercadoria é, sim, irregular. A gente vê aí a atuação pesada do Código, a participação, claro, também da Rotam. Tenente, já aqui ao meu lado, para dar mais detalhes para a gente, tenente, é uma carga avaliada em 100 mil reais que foi levada para Brasília saindo aqui do estado, não é isso? Boa noite. Boa noite. Sim, é uma carga avaliada aí a mais de 100 mil reais, mais de 500 botijões de gás. O Código recebeu informações na madrugada que havia sido roubado uma carga, uma grande carga de botijões de gás. E possivelmente essa carga ia para o Distrito Federal e ia ser distribuída lá no Distrito Federal. Agora, além dos homens que mantiveram ali o motorista como refém, né, usando inclusive de crueldade, o receptador também foi preso, o que é muito importante a gente falar aqui, né, tenente? Sim, essa organização criminosa aí, ela foi desmatelada pelo Comando de Operações de Visa. Ela iniciou aqui no estado de Goiás e acabou com a prisão de todos os envolvidos lá na, já no Distrito Federal. E com apreensão de toda a carga, o veículo que foi utilizado e dois indivíduos aí foram presos nessa organização criminosa. E possivelmente, daqui a alguns dias, com o trabalho de investigação aí da Polícia Civil, vai ser possível desmantelar toda essa quadrilha que atua com grande violência e assola aí os caminhoneiros do nosso estado. Obrigado.